E a presidenta Dilma Rousseff anunciou ainda que será elaborado um Plano Nacional de Reforma Agrária. Determinei também ao Patrus Ananias a elaboração de um novo Plano Nacional de Reforma Agrária. E como se não bastasse, o Patrus tem a responsabilidade de, em 30 dias, apresentar para o governo um projeto sobre crédito fundiário.